É o meu mesmo destrói Entre os homens Sabem que não me ameaça Eu estou aqui, ó Eu não necessito de dar explicação Sou responsável das minhas razões Eu nunca errei e nunca errei Mas porque faz o nosso de tudo ocorrer Eu não me lembro, pensei que me venceu Eu vou longe de todos do Senhor me encontrei Eu me derrotei, filho, creia em ação Pra que você me encontrou o pai de Jesus Cair minhas mãos Eu não sei o que, ó 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 O Brasil é minha, o seu rezar, o meu beijo é minha empresa, se precisa vir no ar Brilha a luz, sem desculpa, não vejo alguém, nasce o vento em novo Nasci, 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 descanso, pele em cima, põe em baixo Essa lua que é terra, o meu Deus é o cara, eu sou E ninguém, como a mim, eu sou, sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, 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 eu sou eu Essa corda que é a gente não presente, ele vai nos gerar o corpo Isso tá fazendo, mas é a gente vai ter Eu não sei nesta noite Eu não sei, eu não sei 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 É a gente vai te dar Eu não sei, eu não sei É a gente vai te dar Eu não sei E os filhos estão perseguindo Estará a emoção Em mago pela boca, no dia que não me dá E tem que tornar um erro real Me juntar Eu sei o que Eu sou o que eu veneno Fedeira e o pai Festeira da manhã Mómeros de supremos Mas é brincar Inexplicado que eu não vejo Eu caminho sobre a município Eu caminho sobre as almas Proteja a minha coragem Ele ainda sabe, que esta noite nós prestamos o fim Ele é o que, o que eu penso em vir Ele é o que eu penso em vir Ele é o que eu penso em vir Ele é o que eu penso em vir Obrigado.